Olá, meu nome é Paula, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e mais uma vez eu vim aqui nesse espaço natural, nesse espaço verde, para contar desta vez, neste vídeo, falar um pouquinho sobre aprimoramento pessoal, que não está desconectado do outro tema que eu havia dissertado em outro vídeo, que era sobre home office, que a gente falou um pouquinho sobre a importância do contexto que está ao nosso redor, de favorecer a atuação, como que é essa atuação e hoje a gente vai dar continuidade linkando aí com o tema do aprimoramento pessoal, foi muito bacana falar um pouquinho sobre esse assunto, tem a ver com persistência, aprimoramento pessoal, tem a ver com força de vontade, acho que é importante a gente não desistir quando a gente tem um propósito, é através desse propósito que a gente vai alcançar os nossos objetivos, então é falar um pouquinho sobre esse tema, ele está relacionado com o que está também ao nosso redor, porque para eu conquistar um aprimoramento interno, eu preciso cuidar do aprimoramento que está à nossa volta também, porque o olhar do outro nos influencia, assim como nós influenciamos a quem nos tem olhado, a quem nos tem questionado, a quem nos tem solicitado, pedido, então esse aprimoramento ele está muito ligado com o nosso contexto também, assim como a questão do home office é importante salientar que para todo o processo de aprendizado, processo de autoconhecimento, tem a ver também um esforço, um desenvolvimento pessoal, a manifestação aí de muitas potencialidades que a gente possa vir a conquistar, então vale a pena a gente se predispor a um autoconhecimento, um trabalho terapêutico muitas vezes, para alcançarmos essa evolução, esse aprimoramento, que é o tema desse trabalho, esse aprimoramento pessoal. Fico à disposição para quem quiser saber mais a respeito. Um abraço!